Minovito Prática Você também aí sem saudais, você também aí Vai lá no governo também Cavalys, eu te dou a mão Ei, eu, 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 drei Você Chamberlain é налheio Ei, porque você camera na nas... Ei, Porque você camera na nas... Ei, ei, ei Porque você camera na nas... Ei Resistance Bomesser Ei 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 Ooh, shill Liliana Ana Vem tá lá, vem tá lá, vem tá lá, vem tá lá Vem tá lá, vem tá lá, vem tá lá Venho pra demonstrar, pra me expressar E uma verdadeira, se prepara Que eu tenho pra matar, porque cê tá aqui pisando na trincheira É um ambiente de guerra, é só que a cena Então a mim não te vereba Pera, vou tá na facente, tem bala voando Acertei sua cabeça, e você me percebeu O sangue escorreu, e correu pelo nariz No final vai brinde a guerra E toda minha porta já tá infeliz Com a medalha no peito, é por isso que cê não tem crédito Tua derrotada vai vir no texto Com a medalha se honra o mérito Porque eu não era preparado Na linha de frente, o primeiro eu toquei Não tinha até o último homem, nenhum soldado Não caça você, e é por isso que eu te mato, amigo E eu rimo aqui sem brincadeira Repetindo o que eu vou nem ser falando Você morreu porque essa porra é trincheira Falou o balão, mano Eu não deixava Não deixava O meu irmão, o gato, oi O meu irmão, oi O meu irmão, oi O meu irmão E você sabe que agora perdeu o orçamento Porque querido eu sou aqui é zero E o do Pires é quase tendente Você não tá entendendo E eu falo que saque a trincheira Só que agora você não tá entendendo Que eu não vim aqui pra estadeira E você é trincheira, guerra assustada Só que agora você não aguenta Porque alguém é acusada, meu povo é cruzado Tomou por um chá e do tronco Eita pulga Vamos, vamos, vamos de tarde Vamos lá Vamos, 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 vamos Música 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 Que agora tá me voltando e chota Só que a gente disse que o cara era esforçado Ele ganhou vários dois, então ele ganhou até a Copa E você não tá entendendo o corpo eficaz Fazendo um tábio, ele diz que ele não rima mais É porque aquele pênalti tanto Se você já ganhou na loteria, não precisa jogar mais Eu preciso jogar mais, é ver se o dinheiro cedo jogando fora E agora eu sou só que pesa a luta quando o seu gênero se foi A vida de copa porque ela não tá foi E essa que é a cena, eu mantenho o meu argumento Se eu ganho a luta, você vai investir Pra continuar ganhando, pra continuar treinando Aprendido Cristiano, que é o Ronaldo do Natal Demorou, demorou, demorou Se o dinheiro acabar, eu estou analisando a correria Pra poder ganhar aquele que é o ponto de cada dia Eu seria a minha baseira, você sabe, você deu pra ser Que eu sou o Oito Sena, tô sem medo na fase Você tá sem medo na minha frente, só que você é prepotente Não previu o seu fim, você tá sem medo Vem uma curva do S, você morreu, eu não era como era assim E é por isso que eu sigo aqui no impreciso Traz o microfone, esse que é meu incentivo Aí era o Oito Sena, você tava na minha frente Você foi o meu proponente, eu perdi, mas eu não fico Não, se você bateu, você era ruim sim É por isso que agora eu já falso assim Vai ver o WM, que você é seu topete Na batalha, tá ligado, que você vejo pra mim E você fala, se você vai botar em torceira Vai vendo que agora tá me botando um putão Porque eu tinha eu até posso bater na curva Mas eu fiz a minha história, mas nada nos corações Você não vai cantar no coração E é por isso mesmo que na testa o WM Você é diretora, só que você é da hora Então você é da história, não passa por Eu tá do WM, mas eu fiz É por isso que eu sigo pra somar Para o meu parceiro, que eu brinco com a minha fé Até porque você é triste Hoje é vinho, é punição, pagou o meu café É a beijão e história, mas você não tinha de fora Você vai vendo que a banana que bate mais de casa Porque você falou que o Chris era o WM Existe o bem estimado, até eu aqui na casa Você tá na sua casa, mas você sabe que agora você não foi morta É como eu tinha falado primeiro Ao de você dar sua cadeira e se macudando pela porta Hoje é vinho, chegou com o pé na porta Quebrou minha janela, você veio pra somar Aqui na minha família, você quebrou minha janela Minha porta, depois que eu morar não vai consertar Isso que eu espero que você faça E é por isso mesmo que eu vou te explicar, amigo Até porque pede licença na minha casa Porque na cadeira eu tenho meu lugar cativo Aê, fechou Antes de mais nada, pode dar uma animada Balulho nessa batalha Fica à vontade, isso aqui é uma batalha de rima, certo? Trava de energia assim, uma porra Tá parecendo esse instante, ó Assistindo o campeonato inglês, sai o gol Não, aqui ó, você tá quieto, você se situa Pode jogar a mão pro alto, pode se expressar, certo? É a atividade da parada Quem conversou com o Pires? É isso mesmo Vamos pra votação, rápido e rasteiro Só um vai passar, não gostou com a almeia Barulho pra quem gostou das imãs do Pires! Diferentemente barulho pra quem gostou das imãs do WM! Pra um só e ter vontade, pra decidir É o Pires! É o WM! Pires para a próxima fase e continuando para o WM! Pires para a próxima fase e continuando para o WM! Pires para a próxima fase e continuando para o WM!